Olá galera, aqui o Wilson chegando com mais um conteúdo aqui no canal, ou seja, o Wilson chegando com as suas rapidinhas em inglês, aqui no canal, canal Wilson Souza no YouTube galera, olha só a palavra, é uma máquina, certo aqui em inglês, em inglês, tá certo? Vamos pronunciar primeiro no português, no português galera, é relation, 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 isso no português, né, a pronúncia, uma diferençazinha da pronúncia em inglês para o português, do português para o inglês, tanto faz, né, olha a palavra, relation, 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 em português, e agora vamos pronunciá-la em inglês, vamos pronunciá-la galera, em inglês, passar para o significado, no inglês galera, elas se lêem assim ó, relation, 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 isso no inglês galera, inglês, e vamos, é, o significado lá, a tradução, vamos traduzir lá para o português, é, ela significa galera, ó, relação, relação, é isso aí galera, esse foi mais um contorno de hoje, espero você que não, ainda não se inscreva no canal, né, que se inscreva no canal, né, que se inscreva no canal, ativa o sininho aí na descrição para receber o novo vídeo, e você que já é inscrito, assiste os detalhes finales, os anúncios, não pula, né, e deixe o seu like, um forte abraço e até o próximo vídeo.